Agora, chegando na cozinha, ela já tá aqui com a gente. Já estou aqui. Meu amor, tudo bem? Tudo bem? Traz essa energia, esse axé, essa coisa gostosa da Bahia, direto aqui pra cá, por favor. Pois é, já tá quente aqui. Tudo bem, graças a Deus. Você também? Tá ótima. Que pra em Salvador que não é, né? Nenhum. Tá ótima mesmo. Tá ótima. E aí, você trouxe uma super novidade pra gente? Eu trouxe, porque às vezes a gente quer fazer aquele peito de frango e não sabe como vai fazer. Né? Pra fazer a mesma coisa, sempre não vai. Aquele franguinho grelhado, sempre igual, né? Não é? E aí, a gente pensa assim, ah, vou fazer, ouve falar crosta, crosta, e a gente às vezes não sabe fazer. E tem forma tão simples de fazer. É mesmo? Com coisas baratas que a gente pode... Eu confesso que quando falam crosta, normalmente a gente vê em restaurante, né? É isso. Peixe com crosta de ervas ou alguma coisa. De amêndoas, de amêndoas. A gente acha que é uma coisa realmente muito complicada, que só uma cozinha, um chefe, consegue fazer. Quer dizer que eu consigo reproduzir em casa numa boa? Consegue, a gente vai desmistificar hoje aqui a crosta. Que bom. Todo mundo vai conseguir fazer. É mesmo? É, coisa é trabalho de criança, a crosta. E com ingredientes que normalmente eu tenho em casa? Tenho em casa. Por exemplo, pra crosta, a gente vai fazer uma crosta de amendoim. Que não é tão usual fazer. Não é? E é uma coisa acessível. A gente encontra em qualquer lugar. Você pode ou torrar o seu próprio amendoim, ou comprar ele já torradinho. E fica uma delícia. Super saboroso, imagina que delícia. Gosto de Brasil. Vamos lá pros ingredientes? Então, gente, ó. Pra fazer o peito de frango com crosta de amendoim, você vai usar um peito de frango sem osso. É com os dois lados, né? O peito de frango e tudo. Uma colher de sobremesa de manteiga bem cheia. Uma colher também de sobremesa de hortelã. Ai, que delícia. É bom, né? Favores surpreendentes aí no meio também. É. Um copo de vinho branco seco. Um copo de suco de laranja. Suco de um limão. Isso. Quatro dentes de alho em lâminas. Cebola em rodelas. Pimenta do reino e sal. Aí é a gosto sempre, tá? A gosto do freguês, exatamente. Aí tem alguns ingredientes que você vai usar pra fazer a crosta de amendoim. Vamos anotar? Isso. Uma xícara de amendoim torrado, sem casca, moído grosseiramente. Quer dizer, dá pra fazer em casa mesmo? Eu fiz com pilãozinho mesmo, naquele machucador. Tá. Meia xícara de queijo parmesão ralado. Meia xícara de salsinha picada. Meia xícara de miolo de pão molhado. Isso, a gente vai molhar na hora. Dá a liguinha, provavelmente, né? Isso. Agora... Não vai ovo, você viu, né? Não vai ovo mesmo. Não vai ovo. Tem gente que não pode comer ovo. É. Esse amendoim é sem casca, mas é sem sal também? Eu misturei com sal e sem sal. Ah, tá. Pra não ficar muito salgado, que é parmesão também. Já tem um salzinho, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Vamos começar? Vamos. A gente começa como? Primeira coisa, a gente... Como a gente vai fazer esse franguinho no forno, a gente sabe que o frango, ele tem tendência a ressecar um pouco, né? Tá. Então a gente vai dar uma furadinha nele aqui, assim, ó. Ao comprido, tá vendo? Põe ele numa tábuazinha pra evitar machucar a mão. Aí você pega uma faquinha e faz um túnel, tá vendo? De fora a fora. Isso. Não precisa furar ele todo até sair, não. E dá mais um espaço, porque a gente vai fazer uma coisa aqui secreta, mágica, que ele vai ficar mais úmido por dentro. Que lindo. Apesar de sequinho por fora, porque a gente vai fazer ele crocante. Tá. Mas a gente quer ele mais úmido um pouco. Então eu vou fazer de novo aqui. Claro, o peito de frango já é uma carne que tem tendência a ficar sequinha, né? A ficar sequinha, porque ele tem pouca gordura, né? É. Ó, vou fazer de novo aqui nesse, tá? Nessa parte gordinha, você enfiou a faca, apoia, cuidado com os dedos, vai até o final, abre só mais um pouquinho essa boquinha aqui, ó. Dá pra fazer com a sobrecoxa desossada também? Tá, sim. O que tiver uma alturazinha que você consiga enfiar uma faca e abrir um túnel... Porque a sobrecoxa já é mais molhadinha, né? Mais molhadinha, é. Tá, faz um túnelzinho. Tá vendo? Um túnelzinho. Tá, pronto. Aí eu vou deixar ele aqui e a gente vai dar um pouquinho de sabor nessa carne também, porque eu amo frango, mas às vezes eu acho que o peito de frango fica com pouco sabor. Então a gente vai marinar com vinho seco. Pode ser o vinho que couber no bolso, viu, Rui? O importante é que seja seco. Tá. O suave, que é aquele docinho, não. O suco da laranja. Tem uns vinhos secos bem baratinhos por aí, gente. Tem, menina, tem, como tem. O alho, também vai dar um pouco de sabor, um pouco ou bastante, né, que eu amo. Suco do limão, que também ajuda no aroma do frango. Sal e pimenta a gosto. Eu já dei uma misturadinha, vou colocar aqui assim um pouquinho, que já tem ali o salzinho. Aí, Rê, essa marinadazinha aqui, ó... Quanto tempo? A gente vai deixar 30 minutos na geladeira. Tá. Certo? Não é muito tempo não, né? Não, exato. Observa um pouco assim, ó, dá uma... Abre o buraquinho pra entrar bem. Abre o buraquinho pra entrar no túnel, certo? Certo. Então, aqui a gente vai pôr na geladeira. Aqui a gente já vai fazer direto pra poder a gente ter o tempo, certo? Editamos, né? Editamos, exatamente. Aí, Rê, lembra que eu te falei que a gente vai fazer uma mágicazinha pra umedecer esse frango? A gente vai pegar a manteiga. Pode até ser margarina também, quem não quiser usar manteiga. Tá. Aí a manteiga. E eu tô usando hortelã. Se a pessoa quiser usar outra erva, pode. Tá. É que é sempre bom a gente dar sugestões de sabores diferentes, né? Eu acho. A hortelã com frango foge do convencional, que a gente tá acostumado. Salsinha. Salsinha, cebolinha. Cebolinha, né? A ervas finas, né? Que daí já é um mix. Alecrim também, que é muito usado, né? Alecrim também deve ficar gostoso, né? Fica muito bom. Fica com gostinho de Natal se usar alecrim. É verdade. Fica com gostinho de Natal. Muito bom. Mas aí eu tô sugerindo hortelã, mas em casa a pessoa faz como quiser. Tá. Super simples, ó. Essa manteiguinha. Mistura a manteiga, então ela tem que estar em ponto de pomada, né? Pra conseguir misturar. Não pode estar dura, né? Não pode estar dura. Nessa temperatura agora que tá, São Paulo tá bom de fazer isso, né? Cinco minutos, você tira da geladeira, a manteiga já... Já tá boa. Ontem, pelo menos. Já tá molinha. Então, aí depois que a gente deixou isso aqui, 30 minutos na geladeira. Cobre, né? Pra colocar na geladeira. Tem quem tem aqueles saquinhos culinários também, pode deixar no saquinho que ele fica bem bacana. Tá. Então a gente vai pegar o nosso franguinho e aqui ele já vai tá com o sabor da marinada entranhado nele. Depois dos 30 minutos, né? Depois dos 30 minutos. A gente vai abrir aquele túnel. O frango, quanto mais tempo deixar, mais sabor vai ficar? Mais sabor. Vamos supor que eu esteja com pressa, então deixa um tempo mínimo de 30 minutos. Mas se eu quiser deixar mais tempo, melhor ainda? Então, duas horas vai ficar perfeito. Tá bom. Quanto mais tempo ficar, até duas horas, fica perfeito. Tá. Porque ele vai tá refrigerado, não vai tá no freezer, né? Então, ó, simples assim. Ai, o segredo. Pega uma colherzinha. Do molhadinho. Põe essa manteiga. Se não quiser usar manteiga, sabe que pode usar maionese. Boa, também. Se não quiser usar manteiga ou margarina, é maionese. Eu só gostei dessa ideia da manteiga. É, tudo que tem alguma gordura aqui, ela derreta. Tá. Aí você vai com ela, ó, até o finalzinho. Por isso que é uma colher de sopa, não precisa muito. Porque a gente só vai colocar ela aqui por dentro, tá vendo? Que delícia. Ela vai derreter. Ela vai derreter, é. Vai manter a umidade da carne. Exatamente. A gordura que o peito de frango não tem, né? É verdade. A sobrecoxa, por exemplo, tem uma gordurazinha. Mas o peito de frango não tem. De novo, ó. Abre o bocão. E come manteiga. E come manteiga. É um silicone, né? Tem que colocar até o fundo, né? Tem que colocar até o fundo. Às vezes, se tiver alguma dificuldade, você pode até mesmo com a mãozinha, ó, empurrando. Porque o túnel já está aberto, tá vendo? Sim. É só empurrando que ela vai descendo. Ó, gente, lembrando que tem foto já no Insta pra você mandar a sua pergunta. E já tem pergunta chegando pra você aqui, viu, Pathy? Olha, menina. O Seninha quer saber se ele pode trocar o amendoim por outro alimento. Pode, pode sim. Com o amendoim. Ele pode usar castanha de caju. Ai, que delícia. Ele pode usar castanha do Pará. Castanha do Pará. Amêndoas. Ele pode usar qualquer fruta seca que tenha esse crocante, avelã. Qualquer uma que ele tiver em casa. Qualquer uma dessas castanhas pode usar. Qualquer uma dessas castanhas pode usar. Se ele puder usar várias, menos amendoim. Que essa é mais chique, faz uma crosta de pistache. De pistache, já pensou? Nossa. Pinole, já pensou? Olha que chique. Ué? Não é? Tudo é válido, né, amiga? Ah, você vai pra aí. Põe aqui. E aí? Então aqui. Colocamos nossa manteiguinha. E aí a gente vai preparar agora o peito de frango pra assar, pra ir ao forno. Roda ela. Eu agora o receito é de forno, gente. Eu também gosto. Como é fácil, né? Porque você ganha tempo. É, enquanto ele tá lá, você tá resolvendo outra coisa, daqui a pouquinho... Não precisa ficar mexendo e tal, entendeu? Você olha, ele tá pronto e beleza. Ah, faz uma caminha de cebola? Faz uma caminha de cebola para quê? Para não grudar, além da cebola soltar um saborzinho na marinada, ela não vai deixar o peito de frango grudar na nossa assadeirinha. Uma pergunta sobre o recheio pra você, Pátia. A Luciana Souza. Adorei a receita. Eu também. Tenho certeza que eu vou adorar mais ainda depois que eu comer. Ela quer saber se dá pra colocar queijo no recheio. Obrigada, viu, Lu? Diz que tá bonito, bonito. Obrigada, Lu. Obrigada ainda por essa ideia, né? É, e aí? Você pode cortar uns cubinhos de mussarela e ó... Mas coloca também um pouco de manteiga. Coloca, coloca. Não substitui. Não, não substitui. Pode diminuir um pouco a quantidade, mas coloca a manteiga do mesmo jeito. Coloca a manteiga, porque o queijo ele não vai dar a gordura necessária pra ele ficar macio. Tá. Né? Então, assim, o queijo ele vai dar que ele puxa a mussarela, né? Tá. Então põe a manteiga e põe o queijo. Se ela quiser, ela pode também usar o requeijão cremoso. Ai, que delícia. É, boa ideia. Pode usar o requeijão cremoso, fazer com alguma outra erva, e aí vai no requeijão cremoso também que vai dar certo. Nossa, muito bom. Rezinha. Ótima sugestão, né, Luciana? Gostei muito. Eu tô gostando da sugestão deles aí. Tive a fazer um dia uma receita só de sugestão deles, né? Nossa, mas o pessoal tem ideias ótimas. É, tem. E cada um adapta de acordo com o gosto da família, o gosto pessoal. O que já tá acostumado muitas vezes. Ele comer alérgico também, o amendoim. E às vezes é uma coisa que a gente não parou pra pensar. Exatamente. Eu tenho uma prima mesmo, Rê, que ela é vegana, então tem vários sabores que eu tô experimentando hoje. Que você não conhecia. É, o que a gente nem para pra pensar que vai ficar gostoso, que vai ficar bacana. E você usa todo o caldo da marinada, então, pra levar ao forno? Todo o caldo. Porque eu quero que ele fique, eu quero garantir mais ainda que ele vai ficar macio, entendeu? Então, ó, vou tirar esse alho daqui, porque eu não quero que ele seque em cima, eu quero só que ele salte o sabor. Tá. A Thaís tá perguntando se, qual outro recheio que combina com outros pedaços de frango também que podem combinar? A gente já falou da sobrecoxa. Da sobrecoxa. Quem souber desossar, a coxa também pode usar a coxa, sim. Mas tem que ser desossado, né? É, o ideal é desossado. Mas se você quiser, por exemplo, fazer o frango inteiro, assim, você pode ir furando vários pedaços dele, colocar essa manteiga toda e colocar o frango inteiro. Que é uma coisa que às vezes a gente não faz. Boa também. Ó, vou colocar ele no forno. Em casa, a gente vai deixar por 20 minutos, tá? Coberto, descoberto? Pode ser descoberto que ele tem líquido, então não tem problema. Ah, tá bom. É. Que aí depois vai ser mais fácil pra gente. E enquanto ele assa, a gente faz a crosta? A gente vai fazer a crostinha. Você vê como é fácil? Pode. Esse aqui também? É só um passo a passo, sabe, Rê? Mas no final, você vai ver que vai fazer um efeito bom no seu frango do dia a dia, entendeu? Então, enquanto ele vai assando, dá pra gente ir preparando. Dá pra gente ir preparando a crosta, exatamente. Não é porque a gente tá aqui na TV e precisa de tempo. Não, não. Isso é o que faz em casa mesmo. É o que a gente faz em casa. Tá bom. Então, ó, aí aqui eu vou pôr o pãozinho, o miolinho do pão. Pão francês? Normal. Se quiser usar aquele pão de forma, ah, já tem um pão de forma em casa, vou precisar comprar um pão francês. Não, pode fazer com pão de forma aquele de um sanduíche. Se tiver o pão integral, de grãos, de forma, não tem problema. Não tem problema, pode fazer, porque ele vai dar liga. A gente vai umedecer esse pão com água, mão na massa agora. Eu gosto de umedecer o pão na hora, porque tem alguns pães que se você umedece antes, ele tende a ficar doce, porque o amido reage um pouco, ele fica mais doce. Uma vez eu fui fazer um vatapá, e aí a gente aprende às vezes na raça, na porrada. Aí eu fui fazer um vatapá, umedeci o pão, e deixei lá, umedeci para fazer outras coisas. Quando eu fui fazer o vatapá, estava doce. Ai, ai, ai. Aí nunca mais na vida eu umedeço pão nenhum. Não adianta botar sal que não resolve, né? Não adianta não. Aí eu falei, ah, não sei dizer que é vatapá agridoce, que não cola também, né? Você fala vatapá, minha boca é enche d'água, mulher. Oh, meu Deus. Ai, que saudade. Um dia eu vou fazer um vatapá aqui, que é bem bom, né? O vatapá, o acarajé, olha, vou trazer tudo. E aí? Amendoim, que a gente pode passar no processador, pode, no liquidificador, pode, onde quiser, pode. Não tem como eu fiz. Eu fiz no pilão, porque eu quero ele assim mesmo. Você quer pedaços maiores e uns pedaços menores junto, né? Isso, exatamente. Vou colocar tudo aqui. Queijo parmesão, o queijo parmesão também que você puder comprar. E a forma de fazer, independente do tipo de castanha que a gente está usando, é a mesma? É a mesma, sempre a mesma. Tá. Sempre a mesma. Eu faço em casa com outras castanhas também, cada dia eu faço com uma, que aí não enjoa, né? É. Você faz com, cada dia uma, castanha do Pará. Ah, isso tem um cardápio muito mais rico também, né? Você faz com peixe também, com castanha do Pará. Quem quiser fazer com frango, pode fazer com peixe. Uhum. Recebi o que eu pus, a salsinha, o queijo parmesão, o amendoim e o pãozinho. Agora, a gente vai amassar. Brincar de massinha de modelar. Brincar de argila. E você vê, ó, que ela já vai dando rapidamente o ponto, ó. É só você ir amassando, que ela vai dando o pontinho. E nosso franguinho tá lá. A Marta dizendo que é uma felicidade ter uma conterrânea no Revista da Cidade. Oh, Marta. Um beijo pra você. O que mais? É uma felicidade. A Rosana, é, coisa boa. A Rosana também tá dizendo aqui que tá morrendo com essa receita, que delícia. Oh, meu Deus. Ana, ela tá perguntando, quem tem colesterol, como faz? Aí tem que tirar manteiga, não tem jeito. É, tira manteiga. Tem que colocar outra coisa, né? Tem aquelas margarinas também, que pra quem tem colesterol alto, pode usar aquela margarina já apropriada pra essas pessoas. Né, que tem algumas aí no mercado. Tem que substituir daí, não tem jeito, né? É, exatamente. Enfim, ela usar uma gordurinha saudável, a que ela já tá de repente acostumada a usar. Sim. Eu não vou nem lavar essa água. Que traga essa umidade, né? Que traga essa umidade, essa gordura. Nossa, fica uma crostinha legal, né? E você viu como foi rápido? Dá pra usar no peixe também? Dá. O mesmo processo? Uma delícia. Deve ficar, né? O dólar com peixe com crosta. Bacalhau, peixe, qualquer peixe que você possa comprar, aquele peixinho, você faz com uma crosta, já fica um peixinho chique, né? Pergunta minha. Posso substituir com o amendoim por gergelim? Gergelim, pode. Será que fica bom? Eu acho que pode. Eu não sei a quantidade, a gente teria que pensar. Ou talvez um outro elemento pra poder a gente dar uma... Pra ficar altinha, né? Que eu gosto da crosta altinha. Tá. Mas de repente uma crosta fininha... Hum, eu gosto muito de crosta de gergelim. Misturar aquele gergelim torrado com o gergelim... O preto com o branco, né? O preto com o branco, exatamente. Eu adoro aquele gergelim preto, né? E aí em que momento que eu coloco a crosta? Você vai colocar a crosta agora. Então, já se passaram em casa, já se passaram 20 minutos, tá gente? Tá. Aqui a gente vai fazer mais rápido. Então, quando você retirar em casa, ele vai tá meio cozido. Não vai tá pronto ainda. Não vai tá pronto ainda. Vai terminar com a crosta mais 10 a 15 minutos. Tá. Tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo aqui o formato? Uhum. Não precisa ser perfeitinho. Vai fazer um hamburguinho. Vai fazer um hamburguinho. Isso. Na espessura que você quiser. Eu, como gosto de crosta, eu deixo ela com meio centímetro pra um, tá? É como eu gosto mais. Olha que bonito. Não é? Não fica bom? Pô. Tá de que cheiroso, né? Uhum. Então, cheirinho de amendoim, cheirinho de petisco. Acho que eu vou experimentar um dia, embolar essa crosta, fazer uma bolinha e assar, né? Será que dá certo? Delícia, vira um crocantinho de amendoim. É, vou experimentar. É. Pra ser como tirar gosto, assim, uma entradinha. Deve ficar super gostoso. E aí a ideia dela também, de repente, pode pegar um cubinho de mussarela, colocar dentro. Ai, gente, vou fazer isso, final de semana. Olha aí, as ideias surgem assim, né? De repente. Deixa eu tirar então do forno essa, que já tá pronta. Por favor. Isso. Você vai montar o pratinho pra eu provar essa delícia. Vou, claro. Trouxe a refeição completa, né, Paty? Ainda com... Trouxe. Aí eu sugiro comer com arrozinho colorido, ou um purêzinho de batata. Olha como é que sai do forno depois com a crosta, gente. Isso. Prestem atenção no espetáculo. Vou colocar essa aqui. Olha, imagina a quantidade de gente em casa que tá com água na boca. Vocês viram como ficou, né, então? E não vai ficar ressecado também? Não, não vai. A crosta... Por causa da água, ela continua marinada ali, né? Ela continua. Você não tira água nunca. Sobra bastante. A gente precisa de água, né? Mesmo assando, fica mais quanto tempo depois que coloca no forno com a crosta? Mais 10 a 15, aí vai dando uma olhadinha. De 10 a 15 depois. Quem tiver o forno com gril, toma um pouco de cuidado, porque ele pode passar um pouco, enfim. Mas... Nossa, que bonito. Aí se você gostar da cebolinha, ela também tá com sabor, entendeu? Nossa. Deixa eu pegar aqui com essa colher, Rê, pra me ajudar. Se gosta da cebola, olha... Ela fica perfeita. Eu vi que você cortou a cebola numa altura bacana, assim, né? Isso, então você vê, ó... Não gruda nada, tá vendo? É verdade. Esse molhinho, se você quiser, você pode... Gente, que bonito. Coar ele e tá uma crostinha bem... Fica uma crostinha. É, bem crocante mesmo. A gente percebe que ela fica bem resistente na hora de coar. Sabe uma coisa que eu faço às vezes também, se não quiser usar esse molho, Rê, pra nada, pra pôr em cima, eu couro ele e congelo pra fazer risoto. Ah, tá. Entendeu? Ou pra usar às vezes pra dar sabor no arroz, pra dar... Eu tô batendo um susto, o olho da Mônica, como abre, ó... Tchon, tchon, tchon. Gostou, amiga? Fica gostosinho, né? Nossa, que delícia. Vai com fé. Você pode ir quebrando a crostinha também, às vezes, com a faquinha, que ela vai... Nossa, bate! E fica molhadinho, né? Você vê? Nossa. A cebola fica gostosa também, que ela pega todos os sabores. Gente, é muito gostoso, porque fica aquele gostinho, você falou gosto de Natal, já quer dizer que tá com gosto de Natal, já. Já tá com gostinho de Natal. Porque tem o vinho da marinada, que faz toda a diferença. Ai, que delícia. Ai, que bom. Enquanto eu como mais esse pedaço aqui, conta pra gente, fala o que você quiser, conta do sarau, conta do temperiprosa, conta o que você quiser. Ela já tem minha agenda toda, gente, é só uma pessoa antenada, amiga. Então, tá muito legal o temperiprosa, a gente tá renovando o site, então em breve vai ter muita novidade lá, uns vídeos bacanas que a gente tá fazendo. E o sarau também, a gente vai fazer semana que vem, dia 28 de outubro, que vai ter... Foi o aniversário da Clô, da Clodine Rodrigues, né? A esposa do saudoso Jairzão, que era nosso padrinho do sarau. Então foi o aniversário dela, dia 18 agora, e a gente vai fazer, vai comemorar no sarau. No dia 28 de outubro, lá na Casa Clô. Então tem um face da Casa Clô, quem puder seguir é facebook.com.br saraucasaclô. E tem periprosa, barra tem periprosa, já visita os dois. Tá bom. Tem Facebook, Instagram, tudo, pode procurar, né? Tudo, tudo, procura tudo. No amor, tudo. Te arrasa sempre. Obrigada, amor. Esse frango tá espetacular, gente. Que bom, que bom. Me espere que eu já volto, viu, Mata? Desse separadinho, eu sei que o Gabi quer provar que franguinho ele pode. Guarda. Fica à vontade. Tá bom demais, Gabi. Depois eu espero e a gente prova junto. Nossa, você vai adorar. Hum. Nossa, gente, façam em casa, viu. Receita que vale muito, muito a pena. Super gostosa, uma receita prática, que tem um sabor especial. Parece até que você tá fazendo uma receita pra uma ocasião especial mesmo, né? Ficou com gosto de receita de fim de ano.